Era uma vez a terra, menor, velho. Menor, a terra tava tranquilona, caralho. Do nada, menor, explodiu a porra daquela antena da Sky, menor. Saiu um espírito maligno da estrela. Aí, beleza, menor. Aí tá o Crash brincando com o pião, pá, bolado naquele pique. Ih, caralho, o céu escureceu, tá ligado? São Paulo, menor. Não dá nem pra ver as estrelas, pá. Caralho, menor, fodeu, meu parceiro. Porra, eu tô sentindo esse gelinho em mim. Caralho, fodeu, menor. Caralho, fodeu, caralho, é não. O cara mandou a porra do meio da dublagem, menor. Entra aí, vagabundo. Aí, menor, é o seguinte, meu parceiro. Tu vai ter que roubar uma parada pra mim, menor. Tá ligado, menor? Pra provar o seu valor. Uma parada muito especial, meu parceiro. Mas o que eu tenho que roubar, menor? Eu nunca roubei nada da minha vida, não, menor. Como foi? Menor, você vai ter que pegar o Xbox que tá vindo aí, tá ligado, menor? Vai vindo uma transportadora, você assalta a transportadora e rouba, menor. Foda-se. E quem estiver esperando o Xbox que vai se fuder, menor. Tá ligado, menor? Só assim você vai provar o seu valor pra mim, menor. Roube um Xbox Series S, menor. Mas tem que ser de transportadora... Mas... E a pessoa que pagou pelo videogame, menor? Não é meio cruel? Crueldade é o caralho, menor. Crueldade é tu tá na live do long gameplay e tu não dá cinquentão pro moleque. O gordinho é pica, menor. Porra, ele é muito maneiro. Mas na moral, já tamo divirtuando o assunto, menor. Eu tô precisando jogar aquele jogo Halo de carro lá, menor. O de barco também. O de tiro. Então rouba pra mim, menor. Já é? Roubou pra mim, tu vai ganhar o cinquentão, menor. Aí, rapaziada, na moral, menor. Ele vai vir aí roubar o nosso Xbox aí, tá ligado, menor? E ele vai cortar a nossa cabeça, meu parceiro. Tá entendendo? E, menor, eu não tenho nem cabeça, menor. Já tô ficando doido. Quer dizer, eu tenho cabeça, eu não tenho corpo. Desculpa, que eu sou dislexo, menor. E, menor, se vocês tão correndo perigo aí, tá ligado, menor? Então vamos fugir desse morro aí. E é nóis. Bora, menor. Aí, rapaziada, tamo aqui, ó, na cabeça do morro, menor. Ninguém vai poder mexer com vocês, tá ligado, menor? E, ó, o Xbox tá chegando aí. Fica aqui na contenção pedindo, entendeu? Fica esperando aí. Se ele chegar, menor, vai logo, entendeu? Mas cuidado com essas paradas do Covid aí, entendeu? Não pode entrar em contato com o bagulho da transportadora, menor. Cuidado, álcool em gel. Valeu, árabe! Manda salve aí, menor. Pobre, salve, árabe! Obrigado aí, menor, abre! Tinha dois reais no mercenário mais gordo do Brasil. Obrigado, coroninha famosa. Com um sniper mirando no Renan. Dê uma piscada, se quiser que eu finalize ele. Porra, menor, não faz isso não, cara. Pelo amor de Deus, menor. Vai matar um mole... Não, que vem poeira aqui, menor. Vai matar um moleque aí, é toa, menor. Que isso? Menor, a gente fina, menor. Tira o tamanho, tira o tamanho. Ah, menor! Que isso, cara! Porra, nem encostou no bagulho, mané. Ele tá... Porra, bagulho feio, mané. Não pode pisar na lava que morre. Caralho. Ah, no meu tempo. No meu tempo não tinha isso não, menor. Jogava futebol, mané. Tá ligado? É uma festa junina. Tu jogava futebol e tinha aquela porra daquelas... Daquelas fogueiras. Nego chutava fogueira descalço e foda-se. Ver minha arte que te mandei lá no PV. Caralho, fodeu. Salve aí para amendoim, a putinha do albedo, menor. Seja lá o que foi isso. Cadê, menor? Albedo. Caralho, o que esse moleque... Caralho, moleque. O que esse moleque faz, viado? Dá para ver? É uma baleia. Um macaco gordo e eu em cima do macaco gordo. Muito bom, aberto. Ficou muito... Muito profissional. Achei que era a minha foto, criança. No Faber, tem um puteiro lá no Faber, né? Aí tu pode comer qualquer puta lá. E tem a puta velha, né? Moleque, a velha é a que te deixa mais... Quê? Caô, menor! Cinco reais no mercenário mais gordo do Brasil. Nossa, faltou um. Vai voltar a jogar Zelda na Twitch. A puta velha é o que deixa o boneco todo quebrado, mano. Que ela rebenta, ela rebenda. Alguém boa, não vi. Valeu, Shumosuke. RPG igual a Hobie para ganhar. Exatamente. Tu já é bom na vida real. Espero que você seja uma pessoa boa, né? Na vida real. Não precisa ser no videogame também, não. Sem graça. Você está replicando a sua vida no videogame. Vai tomar no cu. Seja um bandido, seja um mercenário, tá ligado? Um matador de aluguel. Eu estou falando do jogo, tá? Eu estou falando no jogo. Seja algo diferente, mano. Porra, feião, mano. Eu, ó, por exemplo. Se eu jogasse PUBG, eu ia ser aqueles caras. Tá ligado no PUBG? Tá ligado no PUBG, quando os caras encontram o maluco desarmado e pede colete, pede bagulho para deixar o cara vivo? Eu ia ser exatamente o contrário, mano. Eu ia falar, ó, faz isso, faz aquilo. Me dá colete, me dá o capa. Level 3. E sai correndo. Quando o cara começar a correr, eu encher a cara dele de tiro, mano. E foda-se, entendeu? Tem que ser assim, mano. Isso aí é quando tu doa, mano. Cinquentão aqui pro canal, do nada, moleque. Papo 10 mesmo. Outro dia eu vi, ao vivo, o moleque tava do meu lado, mandando 200 reais pra mim. 200 não, 50, né? 50 reais pra mim, papo 10. Ele, mano, vou te doar pra tu, tá ligado? Que não sei o que. Aí ele doou, mandou pelo celular. Quando eu olhei, moleque, papo 10, o moleque tava assim. Levitando, tá ligado? Voando e girando assim, ó. Tá ligado? O corpo dele começou a brilhar branco e tal. Tipo, não tinha asa atrás dele, mas com a luz que tava aqui no quarto, mostrou a silhueta de uma asa assim, tá ligado? O meu nó girando. Caralho, mano. Bolado, mano. Vai! Vai! O moleque virou um arcanjo. Bolado pra caralho. Por isso que eu falei que aqui, as doações aqui, elas tão conectadas com o universo, mano. Zeraram o número, vazaram o número do Ronaldo no servidor do caveiro. Coema. Cara, mas o Ronaldo, ele já vazou o número dele. Ele já vazou o cartão do banco dele. Eu nunca vou esquecer, mané. Quando alguém do chat perguntou se o Ronaldo confiava, se ele confiava nos inscritos. E o Ronaldinho falou que confiava. E o moleque falou assim, mentira, você não confia. Ele, não, confio, confio. E o moleque chegou e falou, então mostra sua identidade aí. O Ronaldo foi, mostrou a identidade em live e o cartão do banco. Quando perguntado o porquê ele fez isso, ele falou, pra mostrar que eu confio nos inscritos. Caralho, mano. Isso porque teve uma vez que eu doei pra ele no Paypal e ele, tipo, mostrou o número, o valor que eu doei. Só que, tipo, no Paypal aparece o meu endereço, tá ligado? Sorte que quando ele mostrou, ele mostrou, tipo, a parte de baixo do telefone, tá ligado? E não deu pra ver, mané. Ele quer invasar a porra do meu endereço. Burrão, mané. Aqui, caveira, novinho, mané. Muito feio, mané. Vocês têm noção que essa camisa do Black Sabal tem até hoje, né? Eu faço live direto com ele. Isso aqui, mulher, que é papo de oito anos atrás, mané. Nove. Oito, nove anos atrás, mané. Feião, mané. Muito feio, mané. Caveira, magrim, mané. Feião, mané. Feião, feião. Bora, meu nome. Casal lindo. Agora olha o meu bebê. Olha, gente, pelo amor de Deus. Olha o meu bebezinho, mano. Ah, o Playstation todo fodido aí, ó. Na época ele era bom. Olha como é que era o meu PS3, cara. Era muito bonito, cara. Pelo amor de Deus, mano. Saudade do meu bebezinho, meu nome. Hoje esse PS4 tá todo estourado na calçada, meu nome. Mas, porra, era lindo, mano. Eu tenho, ó, isso aqui. Olha, olha como é que era bonito, meu nobre. Minha guitarra. O negócio do Joel. Caralho, mano. Cara, minha mãe quebrou essa foto do Joel que eu tinha, olha. Olha que lindo, gente. Poxa. A minha mãe, ela foi mexer aqui. Ela quebrou o lado da... Do porta-retrato, mano. Que eu tinha do Joel e da Sarah. Tadinho, mané. Feião, mané. Lindão. Memórias, né, cara? Memórias, mano. Memórias demais, meu nome. Caralho, mané. Eu lembro aqui... Mano, olha como é que era a chave da minha casa, moleque. A minha mãe, ela tinha me dado um chaveiro e eu perdi. Olha, eu fiquei com esse chaveiro por mais de cinco anos, mané. Olha isso, moleque. Olha a unha. Toda suja, mané. Foda-se. Olha o chaveiro, mané. Como é que era? Todo fodido, mané. Esse era o chaveiro da minha casa, mané. Olha a unha toda podre. Toda fodida. Saudade, mané. Mão de caracudo, qual é, mané? Caraca, olha o... Ah, mas isso aqui eu choro, hein, chat. Foda-se. Vira o live da nostalgia mesmo. Isso aqui eu choro, mano. Olha isso. Olha isso. Caralho, velho. Olha os meus joguinhos, mano. Destiny, The Last, Guitar Hero 5, Alice no País da Maravilha, Laroni, Red Adeption 1, Midnight Club, Call of Duty, Black Ops 3, God of War, PES. Caralho, GTA, Battlefield 3, 4, Guitar Hero, Diablo. Be One Two So... Caralho, menó. Olha o bolado, menó. Ah, aqui, ó. Pô, eu já falei, né, de um amigo meu que morreu, né, o Ebert. Caralho, moleque, esse moleque era muito foda. Ele teve um infarto e morreu, mané, tadinho. Olha o que ele fez na minha mesa da escola, moleque. Moleque, essa era a minha mesa. A minha mesa da escola, menó. Esse moleque era muito bolado, mané. O moleque fez pra mim, chat, que isso. Caralho, mané. Bolado. Bolado, mané. Saudades eternas, menó. Esse menor. Deus o tenha. Caralho, mané. Ah, tem uma aqui, ó. Isso aqui era quando eu fazia estágio. Eu tentei replicar o desenho do meu caderno. Sim, meus cadernos sempre foram do Kratos. Olha o desenho, mané. Vai dizer que não ficou legal. Aí tu fala, Luan, isso aí não foi você, tu pegou do Google. Olha como é que está escrito Luan Kratos. Sem o S. Luan Krato. Porra, digilexia, né? Tá aí, é minha... Tá ligado, menó? Luan Krato. Foda-se. Bolado, menó. Eu levava a coisa pra desenho, né? Luan Krato. Bolado, mané. Qual é o verdadeiro? Bolado, bolado, menó, velho. Danada. Saudades apenas, galera. Saudades apenas. Valeu, Boss Girl! Serve 5-1, mano, sabe, Luan? Poxa, não vi, né? Poxa, não vi. Se puder dar uma olhada na DM, que te mandei lá no Insta esses dias, soltou a fã. Muito obrigado, Boss Girl. Tenta mandar de novo, cara, porque... Mano, os moleques flodam a porra do meu Instagram. Por isso que eu parei de ver, cara. Eu vou, respondo o cara. Aí, porra, Luan, quando vai ter live, não sei o que. Eu falo, vai ter live tal dia. Aí ele viu que eu respondi. Aí ele posta status de alguma coisa e me marca. Cria grupo. Aí, galera, Luan, me respondeu, blá, blá, blá. Aí chama todo mundo. Aí as pessoas do grupo ficam mandando mensagem de vídeo. Puta que pariu, mané. Caralho o bagulho. Caralho o controle. Pelo amor de Deus, mané. Toda live que eu jogo no PS1 o controle fica com a bateria baixa, menor. Que isso? Porra. Entendeu? Eu não me importo de responder, irmão, Luan. Aqui, ó. Eu salvei. Exposed. 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 Eu salvei. Eu sabia que eu ia usar isso algum dia. Um moleque chegou pra mim. E perguntou. Porra, Luan, por que você não me responde na DM do Discord? Desumilde do caralho que não sei o que. Eu virei pra mim e falei. Cara, olha o que que me mandam na DM do Discord. Só pra tu ter uma noção. Caralho, tem uma foto do Kratos com a mó bundão ali. Ó. Uma das coisas. Aí, Luan, na moral. Quanto tu cobra pra jogar LOL em uma lica? Aí, beleza. Tá, tranquilo. Aí, beleza. Quanto cobra... Tá aqui, ó. Quanto cobra pra jogar LOL em uma lica? Aí, beleza. Tá. Tranquilo. Deu pra entender que era uma live. Aí, pá. Tranquilo. Aí, vem um cara. E manda assim. Eu salvei, mano. Eu sabia. Ele mandou isso aqui pra mim. Ele mandou isso aqui pra mim. Mano, doei 100 reais pro Luan. E ele pediu mais 100. E foda-se. De forma aleatória. Aí, beleza. Aí, veio outro menor. Aí, veio outro menor. E mandou isso aqui, ó. E aí, Luan. Salve, Luan Pica. Enfim, com M. Se tu for mesmo o dono, caralho. Eu tô no servidor com ADM escrito Luan Mplay. Se tu for, quanto vende a divulgação? Aí, beleza. Tá bom. Tranquilo. Valeu, Boss Gamer. Aí, tranquilo. Beleza. Pá, que não sei o que. Boss Gamer investiu 2 reais no mercenário mais gordo do Brasil. Mandei Luan TMJ. 1, 2, 3. O moleque vem do nada e manda isso aqui, ó. E aí, Luan. Uma foto do Felipe Neto escrito Estou de Pau Duro. Aí, beleza. Aí, tudo bem, né? Normal, internet. Aí, o moleque vem e manda isso aqui também, ó. Pô, o que eu respondo por uma merda dessa, mané? Cadê? E tem isso aqui também. Você, Mamaco Gordo, vamos em cal. Preciso de um momento. Vamos, Mamaco Gordo, vamos. O que eu respondo por uma merda dessa, cara? Vocês estão tendendo a me entender o porquê eu parei de ver DM? Que não é por maldade? Não é por maldade, mano. É que o povo é maluco. Cara, o papo 10, mano. Esse 1, esse moleque é doente. Esse moleque chegou umas 3 horas da manhã. Então, não, 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 não. Vamos marcar com o moleque pra gente beber em algum lugar e celebrar os nossos fracassos amorosos. Do nada, moleque! Do nada! Deixa eu até ver aqui, moleque. Esse moleque veio com um papo assim do nada, mano. Deixa eu ver, eu tenho aqui, cara. Hugo. Hugo. Esse moleque veio com um papo assim do nada, mano. Cadê? Se eu achar, tu tá fudido. Ele chega de madrugada, gordo. Bora juntar todos nós solteiros e ir para o bar e chorar, pensando como falhamos em conquistar garotas e ser feliz com as mesmas? Eu mandei interrogação. Porque esse moleque mandou isso do nada. Aí ele, tipo, nós junta todo mundo que sonha com mulher e vai num bar, enche a cara e todo mundo sofre compartilhando os pensamentos. Eu falei, Hugo, vai dormir, cara. Ele, porra, tu não gostou, não? Caralho, moleque. Do nada, moleque. Do nada! Tu acha estranho? E tu mandando treitos... Ó, eu vou dar um expose de mim mesmo, mano. Mano, eu achei uma imagem. Olha, que não saia daqui, hein? Papo 10, mano. Eu tava no discórdio dos moleques, os moleques estavam falando de hentai. Os moleques estavam mandando hentai e apagando, eu dava dano expor nos moleques. Aí, eu falei, porra, tá aí. Eu botei igual de eu for a 2018, hentai. Só pra ver o que que ia dar, mano. Só pra rir. Só pra rir. Moleque, tinha uma foto. Dos filhos do Thor comendo o cu do Kratos, mano. Caralho, moleque. Mas eu como, eu ri daquela foto, mano. Caralho, o bagulho é bem desenhado. Desenhado na moral, mano. E eu mandei por moleque, do nada. Só a foto do Kratos dando no cu, mano.